Guilherme Reco, por onde anda o Felipe Dinardo? Rapaz, eu nunca mais ouvi falar do Felipe Dinardo, a última vez que eu tive notícia ele estava numa praia qualquer, se não me engano de litoral norte paulista eu não tenho certeza não de qual praia, mas ele tinha aberto uma pousada por lá e estava tocando essa pousada, depois disso eu não ouvi falar mais, não sei não tenho notícias do Felipe, foi até bom você perguntar, vamos ver se eu consigo saber alguma coisa a respeito dele